Ah, gente, é isso aí, mais uma derrota do Corinthians nessa merda de ano de 2024, que eu já quero que acabe e, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, o corinthiano não tem um momento de paz, cara, é só o Corinthians jogar, pronto, a gente passa raiva, estresse, tudo fica bem, tudo é mil maravilhas até a hora do jogo do Corinthians. Eu lembro, galera, que antigamente eu era um torcedor super ansioso para os jogos do Corinthians, né, eu pensava, caraca, o Corinthians vai jogar amanhã, vai ser muito foda, o Corinthians vai pra cima, vai buscar a vitória, aí hoje eu vou ver o jogo do Corinthians pensando, meu Deus, quem é que eu vou xingar mais hoje? Eu vou xingar mais o Cássio, eu vou xingar mais o Fagner, eu vou xingar mais o Yuri Alberto, o técnico, o presidente, o cachorro do presidente, a sogra do técnico, o que que eu vou xingar mais? Não sei, só sei que alguém eu vou xingar. Olha, gente, é deprimente ver esse time jogar, cara, é um time que não sabe nem criar jogadas, sabe? Durante o jogo, eu fiquei torcendo assim, caramba, eu não fiquei torcendo para empatar o jogo, eu fiquei torcendo para o Corinthians criar uma chance de gol, Porque nem isso, esses lazarentos desgraçados estavam conseguindo fazer, criar uma chance, criar uma jogada, nada, eles simplesmente não conseguiram criar nada. Aí como um time de futebol, que teve praticamente um mês, de boa, treinando, um joguinho ou outro ali por semana, e não apresenta nada, três jogos seguidos fora de casa, três derrotas, nem um gol marcado, jogou mal nos três jogos. E parece que só piora, a cada jogo que passa, só piora. Hoje com um minuto de jogo, eu nem acreditei, eu falei, não é possível, já? Mas já? O jogo do Corinthians é trocar a bola ali entre os zagueiros, e aí se eles conseguem, E se eles conseguem chegar no campo de ataque, depois de tocar a maior cota ali entre os zagueiros, se eles conseguem chegar no campo de ataque, eles perdem a bola na intermediária. Isso já é regra, eles... Qualquer um que recebe ali, o Rodrigo Garro, o Romero, qualquer um, Pedro Henrique, recebeu, perdeu a bola. Ou é isso, ou é um lançamento todo torto, que nunca dá certo. Virou agora esporte clube lançamento paulista, esse é o time do Corinthians atual. É lançamento pra lá, é lançamento pra cá, e nenhum certo. Ai, gente, pelo amor de Deus, cara, e vou falar do gol, né? Aí vocês perguntam pra mim, ah, Fábio, você acha que foi falha do Cássio? Sim, eu acho que foi falha do Cássio, pra mim uma bola defensável, e passou por debaixo dele. Pra mim falha dele, mais uma. E a insistência dessa bosta de técnico chamado Antônio Oliveira, insistir no Cássio, não só ele. Qualquer técnico que passa nessa merda, insiste com o Cássio. Insiste, insiste, insiste. E eu implorando, todo mundo implorando, bota o Cássio no banco, não dá mais, ele tá falhando. Mas não, é o Cássio. Como é que eu vou tirar o Cássio? Eu vou perder o vestiário. Ah, então você prefere perder o emprego, então. Porque você vai perder o emprego, Antônio Oliveira. Você vai perder. Por ser frouxo. Por isso vai perder o emprego, vai ser só mais um. É bom já entregar currículo, viu, Antônio Oliveira? Já entrega currículo, porque muito em breve, você vai tá livre no mercado. Pelo amor de Deus, time sem padrão nenhum, cara. Insiste em manter os mesmos jogadores. Por milagre, ele saca o Fagner e o Yuri Alberto no intervalo. E não é a primeira vez que ele saca o Fagner pra... Pra colocar o Mateuzinho, né? Então por que que já não coloca o Mateuzinho logo de titular? Faz eu entender isso. Porque todo jogo é o Fagner. E todo jogo coloca o Mateuzinho no segundo tempo. Já inicia com o Mateuzinho logo. Ai, mas se eu tirar o Fagner, eu vou perder o vestiário. Então perde o emprego, seu filho da puta. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, gente, não dá pra aguentar, cara. Pelo amor de Deus, mano. Aí vai demitir o Antônio Oliveira, vai trazer quem, né? Vai trazer quem? Sei lá, cara. Assim, eu vou dar uma opção aqui que talvez muitos de vocês discordem. Eu até vou entender. Não preciso nem me xingar, tá, gente? Mas analisando as opções que temos, cara. No mercado aí. Entre técnicos brasileiros e estrangeiros. Um cara que eu traria. Que eu apostaria nele. Correndo o risco de ser xingado por vocês. Eu traria o Jorge Sampaoli, cara. Se é pra fuder com tudo de uma vez, eu traria o Jorge Sampaoli. Ele tá livre no mercado. Por que não? E antes que vocês me xinguem por sugerir o Sampaoli, quem vocês trariam? Vamos buscar opções. Porque o Antônio Oliveira, do jeito que tá, não vai durar muito tempo. Não vai. Então vamos buscar opções. Eu dei aqui o Jorge Sampaoli. E vocês? Se você acha loucura Sampaoli no Corinthians, sem problema nenhum. Eu até entendo você. Quem você sugeria? Eu aceito sugestões, gente. Talvez vocês tenham algum nome, até melhor, um nome que eu nem imaginei. Então, por favor, cara. O Antônio Oliveira saindo. Quem vocês trariam? Porque, gente, ele não vai ficar muito tempo desse jeito aí. Não vai ficar. Ai, cara. Aí tem o Raul Gustavo, de novo, perdendo a cabeça. Meu Deus do céu. O que esse cara tá fazendo no Corinthians ainda, meu senhor? Mano, ele agrediu bandeirinha, mano. Pelo amor de Deus, cara. É sério. Eu me pergunto. Esse Kaká, ele é tão ruim assim pra ser reserva do Raul Gustavo? Esse Kaká é tão ruim. O Corinthians contratou esse cara pra ser reserva do Raul Gustavo? Puta que pariu, cara. Ah, gente. Eu tô tão desanimado. Eu tô tão, assim... Vou falar pra vocês, cara. Corinthians precisa de... Tô até me enrolando com as palavras. Como sempre, né? Corinthians precisa de um choque, velho. Porque não dá pra ficar, mano. Não dá pra ficar desse jeito, não, cara. Pô, a gente implora pro Antônio Oliveira tirar o Cássio, por exemplo. Muito pra preservar ele, cara. A conta tá caindo muito em cima do Cássio. Sabe? Tira o cara, preserva ele. Preserva a imagem dele, Antônio Oliveira. Aí todo jogo ele entra. Hoje falhou de novo, na minha opinião. Sabe? Falhou de... Falhou de novo. Falhou de novo. A torcida vai cair matando em cima dele de novo. Porque esse frouxo, esse técnico, não tira o Cássio. Ah, mas se o Cássio sair, ele vai dar xilique e vai querer ir embora do Corinthians. Então vai embora, porra. Sinceramente, eu acho que é até melhor, cara. Eu acho que é até melhor. Ah, vai se fuder, gente. Até falando palavrões aqui. Olha, até vocês me desculpam. Porque, gente, olha, não dá pra aguentar, cara. Temos um técnico frouxo, sem repertório. Um time sem vida. Um time que não nos representa. Ah, é isso, gente. Eu não vou falar mais nada. Eu só quero postar esse vídeo e... Nem vai dar muita views. Então, dane-se também. Então... É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E é isso, cara. É isso.